Pela primeira vez na história da humanidade, história da humanidade é redundância, porque história já é da humanidade, mas pela primeira vez na história, os jovens não são mais inteligentes do que os pais, pela primeira vez. Então assim, desde os homens das cavernas, ou Adão e Eva, se você quiser, não importa. Há muitos séculos, a geração nova é mais capaz, mais inteligente do que a geração anterior. Agora, pela primeira vez, isso não aconteceu mais, ou seja, a humanidade estagnou na sua inteligência, mas por quê? Porque os jovens estão excessivamente dependentes da tecnologia, só recebendo, eles ficam na posição passiva, receptiva, só recebendo, recebendo, olhando, 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 rindo, 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 mas não produzem, não criam, não transformam, não fazem, não inventam, não fantasiam, e aí, tchau inteligência. Obrigado. 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 Obrigado.